Shanks o Ruivo é o pirata que inspirou o Rufy do Chapéu de Palha a sair pelos mares na sua aventura para ser o rei dos piratas. E logo ali no primeiro capítulo, Shanks já perdeu o seu braço ali para um rei dos mares, que é um monstro marinho gigante que tem nos mares de One Piece. Porém, mais para frente na história, a gente viu que mesmo sem um braço, Shanks se tornou o Yonkou, um imperador do mar, um dos quatro piratas mais fortes de todo o planeta. E que estavam ali a chegar mais perto de se tornar o rei dos piratas, ou seja, o cara é foda, o cara é muito forte, cabuloso, inclusive parou uma guerra. A maior guerra até então no anime e no mangá. E vimos também que o Rufy derrotou aquele mesmo monstro marinho que arrancou o braço do Shanks com apenas um soco, cara. Então a pergunta que todo fã de One Piece se faz desde então é, como um cara forte como o Shanks, o rei lá, o imperador do mar, perdeu um braço ali para um monstro marinho tão fraco que aparece ali e os outros vão e derrotam toda hora. Inclusive o Rufy derrotou ali na primeira coisa que ele fez quando ele saiu da sua jornada, nem era o Rufy fortão de agora em diante. Então, mano, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no nosso canal que você me ajuda pra caramba. E também você aí fica por dentro de tudo que sair novo aqui no canal, conteúdo de One Piece, de Naruto, de Dragon Ball, da Marvel, Homem-Aranha, vai sair aí, série do Loki, tudo quanto há. Então se inscreve aqui pra você ser avisado aí, assina o sininho das notificações que quando sair vídeo novo aqui você vai ser o primeiro a ficar sabendo de tudo que tá acontecendo aí no universo. Inclusive aí, filme novo Dragon Ball, se inscreve aí. E já deixa o seu like também, mano, porque esse vídeo aqui tá top, porque hoje a gente vai ver aí como o Shanks, o ruivo, perdeu o seu braço, mesmo tendo o poder de um Yonkou, de um imperador do mar. Opa, galera, beleza? Meu nome é Murilinho Santos, cara, me segue aqui nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo na tela. E mano, quando o Rufy foi sequestrado pelo bandido da montanha, que tentou fugir pelo mar, o que não faz nenhum sentido, o bandido da montanha fugir pelo mar dos piratas. Achou que ia fugir mais pelo mar do que os piratas. Ele entrou num barquinho pequenininho com o Rufy de refém ali, pro Shanks não atacar ele de qualquer maneira. E quando ele achou que já tava seguro, ele resolveu jogar o Rufy no mar. E como o Rufy tinha comido ali a Gomu Gomu no Mi, que é a Akuma no Mi da borracha, ele tinha ficado inimigo do oceano e não poderia nadar. O Shanks, sabendo disso, pula na água pra salvar o Rufy, que não sabendo nadar, tava ali como presa fácil para o monstro marinho ali, o rei dos mares, mano. Que é um monstrão gigante que tem nos mares de One Piece. E o Shanks, mano, consegue salvar o Rufy ali no último minuto, na hora que o rei dos mares tava indo pra pegar o Rufy. Só que o Shanks acaba perdendo seu braço no processo do salvamento do Rufy. E é o seu braço esquerdo, hein, que era o seu braço bom, porque o Shanks era canhoto, um espadachim canhoto. Perder o seu braço, cara, é uma perda bem grande. Só que o que todo mundo questiona é, cara, o Shanks tem haki do armamento, que poderia endurecer o braço e não deixar o monstro arrancar. O Shanks tem haki do rei, que era só de olhar pro bicho, podia desmaiar o bicho, nem encostar nele. E o Shanks, cara, é um exímio lutador em todos os quesitos ali, um dos maiores do mundo, sendo um dos quatro Yonkous. É rápido, é forte, ele poderia ter utilizado de várias maneiras ali pra destruir o rei dos mares antes dele chegar no Rufy. E mesmo assim, o Shanks optou por perder o seu braço, salvar o Rufy da maneira mais difícil. E depois espanta o rei dos mares só com um olhar, mano. Se ele espantou o próprio bicho ali com um olhar, por que ele não deu um grito na hora? O bicho ia sair correndo. Cara, mas todas essas perguntas já foram respondidas pelo próprio Shanks dentro do mangá e dentro do anime, mano. E talvez você não tenha percebido. E a resposta é, o Shanks deixou o seu braço ser comido de propósito. É, mano, pode parecer doideira, mas essa é a realidade. O Shanks disse pro Barba Branca que ele próprio apostou o seu braço na próxima geração. Ou seja, ele sabia que ele tava... Quando a gente aposta, a gente não aposta sem querer. A gente pega o que a gente quer apostar e aposta. Cara, a primeira frase ali do anime que a gente viu o Shanks falar, que impacta a gente, foi... Você pode jogar comida ou até cerveja em mim, ou mesmo cuspir. Eu vou até rir disso, mas não me interessa as suas razões. Eu não vou perdoar quem mexe com meus amigos. Cara, e essa frase do Shanks diz muito sobre o momento que ele perdeu o braço, mano. Porque esse é como se fosse ali um... Um lema dele de pirata. É o jeito pirata dele de ser, como diria o Naruto. E o sonho do Rufy já era ser pirata. E o Shanks temava em não levar ele. E falava que era perigoso. E o Rufy era temoso ali, toda hora querendo ir com o Shanks. E ao perder o seu braço na frente do Rufy, dentro do mar. O Shanks deu um recado ali pro Rufy. Ele falou, Rufy, olha só. Se você for ser um pirata, você vai correr risco de perder o seu braço. Pra salvar um dos seus amigos. É isso que você quer. E ao mesmo tempo que o Shanks tava fazendo essa pergunta pro Rufy ali na hora que ele apostou o seu braço. Ele já tinha certeza da resposta do Rufy. Que seria sim. Ele tava disposto a fazer tudo. Talvez até perder o próprio braço pra se tornar um pirata. Igual o Shanks, o Rufy. Essa foi a aposta ali do Shanks quando ele perdeu o seu braço, mano. Pra saber ali, ele apostou que o Rufy daria tudo pra se tornar o rei dos piratas ali. E, na minha opinião, mano, o Shanks tava muito certo. O Rufy ali nem pensou duas vezes. Apesar dele se sentir culpado pelo braço que o Shanks perdeu ali pra salvar ele. Ao mesmo tempo, ele entendeu que o Shanks fez aquilo porque era o jeito do Shanks. E o pirata é assim que um pirata age pra defender os seus ideais. O Rufy, naquele momento, aprendeu tanto que era difícil ser um pirata. Não era uma brincadeira de criança igual ele queria que fosse. Como o Rufy também aprendeu que vale de tudo pra defender os seus ideais e os seus amigos, mano. E a gente vê isso novamente quando o Rufy enfrenta o Bellamy. Pela primeira vez, o Bellamy e a hiena. E ele bate no Rufy, bate no Zoro e o Rufy, mas o Zoro não reage. O Rufy manda o Zoro não reagir. Mas quando o Bellamy vai lá e mexe com os amigos dele, os defendentes de Nolan, que o Rufy conhece lá na ilha. Aí a conversa muda de figura e o Rufy vai lá e mete nele a porrada. Porque é o dever dele como pirata defender os seus ideais. E você, mano? O que você aí acha? Acha que o Shanks fez certo de apostar ali o braço dele no Rufy do chapéu de palha? Ou acha que o Shanks poderia ter tido uma saída melhor ali na hora? Que não precisasse dele perder o seu braço? Eu acho que se fosse diferente, talvez o Rufy ia continuar achando que virar um pirata era uma brincadeira, uma diversão. E agora que eu falei em voz alta, eu acho que o Rufy ainda acha. Porém, nessa hora o Rufy aprendeu a tratar certos assuntos com seriedade. Então comenta aqui embaixo o que você acha aí. Aproveita, comenta também aí sugestões para próximos vídeos que você quer saber. Alguma dúvida que você tem aí de qualquer anime, filme, série, esses negócios. Comenta aqui embaixo. Eu sempre estou olhando os comentários, deixando lá o coraçãozinho, analisando, vendo se dá para fazer algum vídeo sobre. Deixe o seu like aqui também, que ajuda pra caramba aqui no engajamento do vídeo. O YouTube leva super isso aí em consideração. Se inscreve aqui no canal que é para você ficar por dentro de tudo aí que vai sair aqui nos próximos dias. Muito obrigado pela sua atenção e valeu!